Uma batalha de piadas secas. Esta é a minha. Doutor, eu não vi o seu cartão, eu não sei o que é que está aí escrito. E temos aqui, ah, e temos aqui, e temos aqui algumas piadas. O doutor pode escolher as que quiser. Então é mesmo para rir sem graça nenhuma, é? Sim. Ou para não rir. Exato. A ideia é, vamos nos manter sérios, vamos dar um para o outro, doutor. Sim. Isto é muito sério. Quem rir perde, e portanto, se calhar começo eu. Vamos lá, doutor Rui Rio. A semana passada, ninguém se riu das piadas, das batalhas secas. Mas o Rui Rio. Sou eu. Como é que se colam duas vacas com cola cal? Doutor, tem jeito para isto? Sim. Porquê que a manteiga não entrou na discoteca, doutor? Porque foi barrada. Qual é o super-herói favorito dos gordos? O super-herói favorito dos gordos? Pelo super-herói favorito. Doutor é bom nisto. Doutor é bom nisto. Sabe a andota do iogurte? É natural. Nada. Para onde vão os dentistas quando morrem? Para o céu da boca. Um zero. Um zero. Sabe porquê que o PowerPoint está feliz? Porque teve um dia positivo. Caramba. E como se chama o cereal preferido do vampiro? A beia. É que foi a minha produção que escreveu isso e ele estava aquilo. Não tem graça em nenhum. Não sei o que é que se está a ir. Vou fazer uma última, doutora. Eu não tenho mais nenhum. Para que é que serve a mulher do que para nada? Para nada. Eu tento só mais uma. Eu não tenho mais nenhum. Vira-se para outro espelho e pergunta. Qual é o sentido da vida? E o outro responde. Espera, vou refletir. Nada. Deem a hora de ter me rir. Eu vou fazer a hora de ter me chique. Nada. Até a hora. Obrigado.